A competição para o juvenil foi realizada pela primeira vez no município de Lauten. O presidente do Centro de Treinamento do Futebol do Juvenil Timor-Leste foi assistido ao jogo do juvenil no município de Lauten. O evento do Gregorio Correia foi a primeira vez no município de Lauten, mas o limite é um balão, mas o trabalho tem que realizar. Nós estamos com a orientação do festival, mas nós estamos contentes, e nós estamos contentes de ver o evento. Quando nós estamos no centro de Atô, nós estamos com a primeira vez no município de Lauten, nós estamos com a cara de jogar. Nós estamos com a orientação do festival, mas nós temos a orientação. O coordenador aqui joga, também pela primeira vez, troca a secretária de Estado e vai, mas o que acontece é. Agora não foi e aconteceu. Não há nada a carcar de fazer aqui. Não há nada a você, mas não há nada a você que não tem o orçamento, não há nada a carcar de fazer aqui, nós estamos com a cidade, não há nada a dizer, não há nada a dizer, não há nada a dizer, só há nada para o evento, e não há nada a sucesso. E a Fatina Nessan, Coordenador Centro Juvenil Município Lauten, Bento Sávio dos Santos, Conceição Contente, também realiza atividade, mas que é o condição campo futebol na Bela Dunia. Depois de equipamentos, realiza o campo, a condição campo. A minha esperança é que o Serviço Amutu com a Associação, a toda a Federação, para o campo, e a Bela Dunia joga dia que não tem campo dia como joga dia. Tchau, tchau.